Música Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluco De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas são três dias que eu não turmo de ler Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou o jogo fora o pincel Que Deus pintou o jogo fora o pincel E de ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me falar como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca Não poder beijar lá E se eu não me engano